Aí, mano, o... Acabei de falar com o moleque, com o Mike, esse moleque aí, ele é do time de basquete, principal da faculdade. Os moleques têm treino agora, mano. Mano, eu tô achando que esse maluco câncer, tá doente o caralho, mas fé. Nada que eu posso fazer. Porque, mano, se os moleques têm treino agora, ele é assistente técnico, ele vai estar aqui, pô, que custava ele... Enfim, mano, ficar dando piti também, não, parar de mimimi. Vamos treinar numa quadra aqui do lado, perto da faculdade, que é aberta, num parque. Acho que é meio que dentro de um condomínio, tá ligado? Não tem desculpinha, filho. O bagulho é hard work, tá ligado? Mão na massa, mano, mão na massa. A parada é essa, mano. Podia muito bem agora ter falado, ah, mano, quer saber? Vou ficar deitadão mesmo, não vou treinar não e que se foda, mas, mano... Hard work, mano. Enquanto você tá, às vezes, desanimado, na preguiça, deitadão, sem fazer nada, mano... Tem alguém treinando pra ser melhor que você e tomar tua vaga, tá ligado? Tá já eu chegando na faculdade do nada agora. É... Eita porra, lagartixa! De onde que esse maluco veio? Mas é isso aí, mano. Vamos treinar na quadrinha aqui do lado da faculdade. E... Depois a gente vê no que que dá esse... Esse teste, esse treino. O resultado vem pra quem trabalha, mano. E é aquela parada. Isso é muito real. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu treino muito. Muito, 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 muito. Às vezes você vai meia-noite numa quadra e tá lotada, tá ligado? Mas aí também vem tudo aquilo de, mano... Da segurança, do... Da estrutura. Muito mais fácil. Só que... Sem mimimi, mano. Sem mimimi. Tá ligado? E volta pra aquele assunto lá do começo, mano. É... Todo mundo vai ter dificuldade. Todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai ter desafio. Você tem que aceitar a sua situação. E dar seu máximo, irmão. Dar seu máximo. Porque o resultado vem. Eu te garanto que o resultado vem pra quem trabalha. Pra quem treina. Pra quem trabalha é duro. É... Então não tem essa. Vamos colar na quadrinha aqui. Botar o tênis e... E treinar. Tá ligado? Estamos chegando já. Pegar essa esquerdinha aqui. E... Já estamos na quadra praticamente já. Isso aí. Vai ter racha. Olha quanta gente na quadra. Nossa. Assim que é bonito. Os moleques são massa, hein? Mas é isso aí. A quadrinha aí, ó. Não dá nem cinco minutos da facul. É que hoje é domingo, né, mano? É dia de... O americano vem todo pro parque, mano. Tá, vamos piar aí. Pô, dá pra botar até uma quadra toda aqui, hein? Tem gente pra caralho. Será que eles estão jogando full court, mano? Acho que não. Estão jogando meia quadra só. Treinar, né, família? Nossa, bonitaço aqui, hein, mano? Olha que essa quadra é de... De cimento, mano. E aí é osso. Vamos treinar. Mas é o que eu tava falando, mano. Treinar... Nunca é o suficiente, tá entendendo? Sempre que tu puder ter uma chancezinha, mano, de... De dar uma corrida, ou de ir... De ir numa quadra de arremessar, ou de... Qualquer coisa, qualquer coisa que vai te treinar, que vai te melhorar, que vai, mano... Te ajudar, tá ligado? Filho, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. E isso não é só pro esporte, mano. Você faz tudo na vida. Você tem um objetivo, mano. Você tem que treinar, mano. Tem que pôr a mão na massa. Tá ligado? Dedicação. Dedicação. Então... Mano, bota essa parada na tua cabeça. De outra vez, você tá aí desanimado, com preguiça, mano. Lembra? Tem gente treinando pra ser melhor que eu. Então, filho, bota o tênis, vai pra quadra. Ou bota a chuteira, vai pro campo. Ou então, mano, abre o livro e vai ler, vai estudar. Tá ligado? Porque quem trabalha, alcança, mano. Quem trabalha, alcança. Então é isso, vamos dar uns arremessinhos aqui. É... Não para de chegar a gente nessa quadra. Se pá, mais tarde vai rolar um... Um 5x5 aqui. Só tem que dar uma aquecida. Vamos lá. Os moleque tão querendo jogar aí, ó. Já me chamaram pra jogar o 5x5. O moleque já mandou marcar o melhor jogador, já. Ele tá me olhando com a câmera. Eu não sei. Como você olha? Você já está me olhando para mim. Eu já estou me olhando para mim. Jogamos um joguinho de 16, eu acho. Deu pra dar uma suadinha já. E, mano, eu tava, mano, é o que eu falo, mano, tem que botar a cara. Vou falar que eu tava, mano, nem conheço os moleque, tá ligado? Imagina, eu tô na cabeça dos moleque, o Down Uncle Breaker, fico mal. Mas é isso, mano, abraçar as oportunidades, tá ligado? Quer ver o que volta lá, primeira parada que a gente conversou. Contato, principal fácil amizade, um moleque que joga basquete em algum lugar, pá. Então, mano, é isso. Tá, pica, vamos jogar outro, agora eu já aqueci, já. Mas os moleques são muito doidos, mano, quando jogam na rua assim, mano. Os moleques falaram, abre aí, abre aí, 1v1, tá ligado? 1 contra 1. Banjo maluco, mas vamos lá, mano, jogar mais uma. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi bom, deu pra dar um sozinho. O que eu falei, viu? Eu ia fazer um treino sozinho lá na facul. Acabei jogando 5 contra 5, muito melhor. Bobeira. Mas é isso aí, ó. Encaramos gringo. As mulheres jogam bem, mano. Impressionante. Todo mundo nos Estados Unidos joga bem, mano. É tipo dar uma bola de futebol numa quadrinha assim. Vai brotar gente pra caralho pra jogar aí no Brasil. Aqui é o contrário, com basquete. Todo mundo sabe jogar, mano. O Brasil, a gente... O primeiro presente de aniversário é a bola de futebol. Aqui é uma de basquete de futebol americano. Então todo mundo... Todo mundo joga bem. Mas é, mano. É isso aí. Tem que encarar os caras mesmo, filho. Bater no peito, falar... Sou brazuca mesmo. E que se foda. E tentar passar por cima. Mas é isso. Tava caindo nada de 3. Os moleques jogavam aqui todo dia também nessa porra. Tu viu como os moleques acertavam tudo, mano? Impressionante. Mas é isso, mano. Apesar de ter tido um dia aí meio decepcionante, vamos falar assim. Acabou rendendo. Acabei conhecendo os moleques aí. Quadrinha do lado de casa. Quando eu quiser jogar um 5 contra 5, sei lá, de resenha. Os moleques provavelmente vão estar por aqui. Então é isso aí, mano. Foi o que eu falei. Não é porque o bagulho deu errado que tu vai ficar em casa desanimado. Tem que sair pra rua pra, pô... Treinar. Viver, mano. Tem que viver. Aquela parada. O trabalho duro vence o talento, às vezes. Então, ó. Essa é a mentalidade. Partiu.